Livro O Pai Fala aos Seus Filhos Escrito pela mística irmã Madre Eugênia Elizabeth Ravazio Mensagem 1º Fascículo 1º de julho de 1932 Evento da festa do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Finalmente chegou o dia bendito para sempre da promessa do Pai Celeste Hoje terminam os longos dias de preparação e sinto próxima, muito próxima a vinda do meu Pai e Pai de todos os homens Alguns minutos de oração e depois as alegrias espirituais Senti-me possuída por uma grande sede de o ver e de o sentir O meu coração ardente de amor abria-se com imensa confiança, o que me fez verificar como até aquele momento nunca confiar assim em ninguém O pensamento do meu Pai lançava-me como fora de mim mesma Tanta era a minha alegria Finalmente começam a ouvir-se os cantos Há anjos que se aproximam e me anunciam a feliz chegada Os seus cantos são tão belos que me propus escrevê-los logo que fosse possível Esta harmonia cessa um instante e aparece o cortejo dos eleitos Dos querubins e dos serafins Com Deus, nosso Criador e Pai Prostrada com a face por terra Mergulhada no meu nada Recito magnífica Logo a seguir, o Pai manda-me sentar com ele Para escrever Quando agora decidiu comunicar aos homens Toda a corte que o acompanhava desapareceu Ficou somente o Pai comigo somente E antes de se sentar disse-me Já lhe disse e volto a repetir Não posso dar novamente o meu filho predileto Para mostrar o meu amor pelos homens É para os amar e para que eles conheçam este amor Que eu venho até eles Assumindo a sua pobreza e semelhança Repara Deponho a minha coroa e toda a minha glória Para tomar a atitude de um homem comum Depois a coroa e a glória a seus pés Agarrou o globo Encostou-o ao seu coração Sustentando-o com a mão esquerda E depois sentou-se ao meu lado Quanto ao que se refere a sua chegada Ao seu amor e à atitude que se dignou assumir Pouco posso dizer Na minha ignorância não tenho palavras Para exprimir aquilo que ele me fez compreender Paz e salvação disse A esta casa e ao mundo inteiro Que o meu poder O meu amor e o meu Espírito Santo Entrem no coração dos homens E deste modo a humanidade inteira Se oriente para a salvação E para o seu Pai que a procura para salvar Que o meu vigário Pio 11 Compreenda que estes são dias de bênção e salvação Que não deixe passar a ocasião De chamar a atenção dos filhos Sobre este Pai que vem para lhes fazer o bem Nesta vida E a preparar-lhes a felicidade eterna Escolhi este dia para iniciar a minha obra Entre os homens Por ser a festa do sangue precioso Do meu Filho Jesus Tenho a intenção de mergulhar neste sangue A obra que estou para iniciar Afim de que dê grandes frutos na humanidade inteira Eis o verdadeiro fim para o qual eu vim Primeiro Venho para banir o excessivo temor Que as minhas criaturas têm de mim E para lhes fazer compreender Que a minha alegria consiste em ser conhecido E amado pelos meus filhos Isto é Por toda a humanidade Presente e futura 2. Venho trazer a esperança aos homens e às nações A muitos que a perderam há tanto tempo Esta esperança Leva-los a viver na paz e na segurança Trabalhando para a sua salvação 3. Venho para me fazer conhecer assim como sou Para que a confiança e o amor dos homens para comigo seu pai Aumentem Pois tenho uma única preocupação Velar por todos os homens E amá-los como meus filhos O pintor delicia-se a contemplar o quadro por ele pintado Também eu tenho prazer e alegria em vir para os meios dos homens Obra de arte da minha criação O tempo urge Gostaria que o homem soubesse o mais cedo possível que eu o amo E que sinto a maior felicidade em estar com ele E com ele falar como um pai ao seu filho Sou o Eterno Mas já quando vivia só Tinha pensado usar todo o meu poder para criar seres à minha imagem Antes, porém, era necessária a criação material Para que estes seres encontrassem o seu sustento Criei o mundo Enchi-o de tudo aquilo que sabia ser necessário para os homens O ar, o sol e a chuva E tantas outras coisas precisas para a sua vida Enfim, criei o homem Comprasime na minha obra O homem comete o pecado Mas é precisamente nessa altura Que se manifesta a minha infinita bondade Para viver entre os homens que criei Escolhi no Antigo Testamento os profetas Aos quais comuniquei os meus desejos As minhas penas e as minhas alegrias Para que as transmitissem a todos Quanto mais o mal crescia Mais a minha bondade me solicitava A comunicar-me a almas justas Para que transmitissem as minhas ordens Aos que provocavam desordem Assim, por vezes, tive que usar severidade Para os repreender Não para os castigar Porque isso só lhes teria feito mal Mas para os afastar do vício E para os orientar para o seu pai E seu criador Que tinham esquecido da sua ingratidão Mais tarde, o mal submergiu totalmente O coração do homem E fui obrigado a mandar calamidades Sobre o mundo Para que fosse purificado Mediante o sofrimento A destruição de seus bens Ou até a perda da vida O dilúvio A destruição de Sodoma e Gomorra As guerras do homem contra o homem Etc Sempre quis permanecer no mundo Entre os homens Assim, durante o dilúvio Estava próximo de Noé O único justo de então Nas outras calamidades Também encontrei sempre um justo Junto de quem permanecer E através dele No meio dos homens daquele tempo Foi esta a minha maneira de agir O mundo foi muitas vezes Purificado da sua corrupção Graças a minha infinita bondade Para com a humanidade Escolhi almas Nas quais me comprazia Para poder através delas Alegrar-me com as minhas criaturas Os homens Prometi o Messias ao mundo O que eu não fiz Para preparar a sua vinda Mostrei-me nas figuras Que o representavam Milhares de anos Antes de seu nascimento Por que tudo isto? Quem é este Messias? De onde vem? Que fará sobre a terra? Quem vem representar? O Messias é Deus Quem é Deus? Deus é o Pai O Filho E o Espírito Santo De onde vem? Ou melhor Quem o mandou vir Para o meio dos homens? Fui eu Seu Pai Deus Quem o representará Na terra Seu Pai Deus Que fará na terra Fará conhecer e amar O Pai Deus Não foi ele que disse? Não sabeis que é necessário Que me ocupe das coisas De meu Pai? Eu vim para fazer A vontade De meu Pai Tudo o que pedi Diz ao Pai Em meu nome Ele vou-lo considerar Rezai assim Pai nosso Que estás nos céus Como veio Para glorificar E o revelar Aos homens Diz-me em outro passo Quem me vê Vê o Pai Eu estou no Pai E o Pai em mim Ninguém vem ao Pai Se não por mim Quem está comigo Está também com o Pai Vede, ó homens Que desde toda a eternidade Tenho apenas um desejo O de me fazer conhecer e amar Desejando estar Incessantemente convosco Quereis que vos mostre Como uma prova A autenticidade deste desejo Que acabo de exprimir? Porque é que ordenei a Moisés Que construísse um tabernáculo E a Arca da Aliança Se não porque tinha O desejo ardente De vir habitar No meio das minhas criaturas Como um pai Um irmão Um amigo E um confidente Não obstante Tudo isto Esqueceram-me Ofenderam-me Com inúmeras culpas E para que se recordassem Apesar de tudo De Deus Seu Pai E do único desejo Que ele tem De o salvar Comuniquei Os mandamentos A Moisés Para que procurando Observá-lo Se recordassem Deste Pai Infinitamente bom Desejoso De sua salvação E me sentindo cada vez mais Enchendo-me de outrages Mesmo assim O meu amor Pelos homens Meus filhos Não cessou Quando verifiquei Que nem os patriarcas Nem os profetas Tinham conseguido Fazer com que os homens Me conhecessem E amassem Decidi vir Eu próprio Mas como fazer Para viver No meio dos homens Não havia outro meio Que vir eu mesmo Na segunda pessoa Da minha divindade Será que os homens Me reconhecerão? Escutar-me-ão? Para mim Nada do futuro Me era oculto A estas duas perguntas Eu próprio Dava a resposta Embora Estando próximo de mim A minha presença Será ignorada Maltratar-me-ão No meu filho Sem olhar Para o bem Que lhes fará Caluniar-me-ão No meu filho Crucificar-me-ão Para me matarem Será isso A fazer-me Retroceder? Não O meu amor Pelos meus filhos Os homens É demasiado grande Demasiado grande Nada disto Me fez parar Bem podeis Reconhecer Que vos amei Por assim dizer Ainda mais Que ao meu filho Predileto Ou para ser Mais explícito Mais do que A mim mesmo Aquilo que vos digo É tão certo Que se tivesse sido O suficiente Uma das minhas criaturas Para espiar Os pecados Dos outros homens Mediante uma vida E uma morte Semelhante A do meu filho Teria hesitado Por quê? Porque teria Atraiçoado O meu amor Fazendo sofrer Uma criatura Que amo Em vez de sofrer Eu mesmo No meu filho Nunca desejei Que os meus filhos Sofressem Eis aqui Em resumo A história Do meu amor Até a minha vinda Para o meio Dos homens Através Do meu filho A maior parte Dos homens Conhece Todos estes Acontecimentos Mas ignora O essencial Que foi o amor Que fez Conduzir tudo Sim É o amor E é isto Que eu quero Que compreendais Ora Este amor Está esquecido Quero Vô-lo Recordar Para que aprendais A conhecer-me Assim como sou Para que não Sejais Como escravos Temerosos Para com o Pai Que vos ama Até este ponto Reparai Que nesta história Chegamos Só ao primeiro dia Do primeiro século E quero conduzi-la Até os nossos dias Até o século XX Oh Como meu amor De Pai Foi esquecido Pelos homens Mesmo assim Amo-vos Tão ternamente O que eu Vos Não O que eu Vos Não fiz Na pessoa Do meu filho Feito homem A sua divindade Velou-se Na pobreza Na pequenez Na humilhação Da sua humanidade Eu vivia Com meu filho Jesus Uma vida De sacrifício E de trabalho Atendia Sua oração Para que o homem Caminhasse Na justiça E se não E não se afastasse Do reto caminho Chegando Chegando com segurança Até mim Por compreender O sangue Do meu filho Crucificado Que em cada instante Se derrama Sobre vós Basta que queirás Tanto no sacrifício Da missa Como no sacramento Da penitência E nos outros sacramentos Meus filhos Queridos Já há vinte séculos Que vos encho De graças especiais E o resultado É bem pequeno Quantas das minhas criaturas Tornadas filhas amadas Do meu filho Se lançaram rapidamente Ao abismo eterno Na verdade Não conheceram A minha infinita bondade Eu amo-vos tanto Pelo menos Vós que sabeis Que eu próprio Venho para vos falar Para vos mostrar O meu amor Tende piedade De vós mesmas Não vos lanceis No precipício Sou vosso pai Seria possível Que depois De me ter Deschamado pai E me ter Destestemunhado O vosso amor Encontrásseis Em mim Um coração Tão duro E tão insensível Que vos deixasse Perecer Não Não acrediteis Eu sou o melhor Dos pais Conheço a fraqueza Das minhas criaturas Vinde Vinde a mim Com confiança E amor Arrependei-vos E eu Perdoar-vos-ei Mesmo que os Vossos pecados Sejam repugnantes Como lodo A vossa Confiança E o vosso amor Farão com que Eu os esqueça Assim Assim Não sereis julgados É verdade Que eu sou justo Mas o amor Tudo perdoa Escutai Meus filhos Ponhamos Um exemplo E assim Tereis A certeza Do meu amor Para mim Os vossos pecados São como ferro E os vossos Atos de amor Como ouro Mesmo que me Desses mil Quilos de ferro Não valeriam Tanto Como dez Quilos de ouro Isto significa Que com um pouco De amor Se resgata Muita iniquidade Eis uma pequena Imagem Do meu juízo Sobre os meus Filhos Os homens Todos Sem exceção Procurai Aproximar-vos De mim Estou perto De vós Amai-me E honrai-me Para não ser Desjulgados E se o for Diz Que seja Com amor Infinitamente Misericordioso Não duvideis Se o meu coração Não fosse assim Cada vez Que o mundo Comete um pecado Tê-lo-ia Exterminado Vós, porém Sois testemunhas Que em cada instante Se manifesta A minha proteção Mediante Graças E benefícios De tudo isto Podeis concluir Que tendes um Pai Acima de todos os pais Que vos ama E não cessará Nunca de vos amar Basta que o queirás Venho a vós Por dois caminhos A cruz A cruz E a eucaristia A cruz É o caminho Para descer Até meus filhos Pois foi por meio dela Que eu Através do meu filho Vos redimi E para vós A cruz É o caminho Para subir Desjate o meu filho E nele até mim Sem ela Nunca podereis Vir a mim Pois o homem Com o pecado Atraiu a si O castigo Da separação De Deus Na eucaristia Eu permaneço No meio de vós Como um pai Na sua família Quis que meu filho Instituísse a eucaristia Para fazer De cada tabernáculo A fonte Das minhas graças Das minhas riquezas E do meu amor Para com os homens Meus filhos É por estes dois caminhos Que faço descer Incessantemente Tanto o meu poder Como a minha Infinita misericórdia Agora que vos mostrei Como meu filho Jesus Me representa No meio dos homens E como mediante A sua pessoa Eu permaneço Constantemente Com eles Quero mostrar-vos Também Como venho Até vós Mediante O meu Espírito Santo A obra desta Terceira pessoa Da minha divindade Realiza-se no silêncio E muitas vezes O homem Não se percebe dela Para mim Porém É um meio Muito apropriado Para habitar Não só no tabernáculo Mas também na alma De todos os que vivem Em estado de graça Para neles Estabelecer O meu trono E permanecer Sempre como Verdadeiro pai Que ama Protege E sustenta O seu filho Ninguém pode compreender A alegria Que eu sinto Quando estou Tu a tu Com uma alma Ainda Ninguém Compreendeu Os desejos Infinitos Do meu coração De Deus E pai A minha vontade Divina De ser conhecido Amado E honrado Por todos Os homens Tanto justo Como pecadores São portanto Estas três homenagens Que desejo receber Do homem Para que eu seja Sempre misericordioso E bom Também Com os maiores Pecadores O que eu não fiz Ao meu povo Desde Adão Até José Pai adotivo De Jesus E desde José Até os dias de hoje Para que o homem Me possa Prestar o culto Especial Que me é devido Como pai Criador E salvador Todavia Este culto Especial Que tanto desejo Ainda não Me foi prestado Ledes No Êxodo Que é necessário Honrar a Deus Com um culto Especial Sobretudo Os salmos De Davi Encerram Este ensinamento Nos mandamentos Que eu próprio Dei a Moisés Está em primeiro lugar Adorarás E amarás A um único Deus Com todo Teu coração Pois bem Amar e honrar Alguém São duas coisas Inseparáveis Como eu vos Cumulei De tantos Benefícios Deveis Honrar-me De uma forma Particular Ao dar-vos A vida Criei-vos A minha Semelhança O vosso Coração É tão sensível Como o meu E o meu Como o vosso De que não Serias Capazes Se um Dos vossos Vizinhos Os fizesse Um pequeno Favor Para vos Dar prazer Mesmo O homem Menos Sensível Conservaria Por esta Pessoa Uma gratidão Inesquecível Procuraria Também Ele Na medida Do possível Fazer O que lhe Desse Maior Prazer Para o Recompensar Do serviço Recebido Pois bem Eu serei Para cada Um Um De vós Muito Mais Agradecido Com cada Um De vós Muito Mais Agradecido Se me Fizeres O pequeno Favor De me Honrar Como vos Peço Asegurando Vos A vida Eterna Reconheço Que me Honrais No meu Filho E aos Que através Do meu Filho Vem até Mim Mas é um Número Pequeno Não Penseis Que honrando Meu Filho Não Me Honrais A mim É evidente Que sim Honrais Me Porque eu Vivo No meu Filho Portanto Tudo aquilo Que é Para sua Glória É Também Para Mim Mas eu Gostaria De ver O homem Honrar O seu Pai E seu Criador Com um Culto Especial Quanto Mais me Honrades A mim Mais honrareis O meu Filho Porque Segundo Meu Plano Ele Fez-se O Verbo Encarnado E Veio Para o Meio De Vós Para Vos Fazer Conhecer Aquele Que O Enviou Se Me Conhecer Diz Amar-me Eis E Amareis O Meu Filho Predileto Mais do Que Quanto O Fazer Agora Vede Quantas Minhas Criaturas Que São Meus Filhos Mediante O Mistério Da Redenção Deixaram Os Pastos Que Nele Estabeleci Para Todos Os Homens Vede Quantos Outros E Vós Sabê-lo Bem Ainda Não Conhecem Estes Pastos E Quantas Criaturas Saídas Das Minhas Mãos Não Conhecem Nem Sequer A Mão Que As Criou Ó Como Gostaria Que Conhecesses O Pai Onipotente Que Sou Para Vós E Que Seria Também Para Elas Mediante Os Meus Benefícios Gostaria Que Passassem Uma Vida Mais Suave Observando A Minha Lei Gostaria Que Fosseis Ter Com Elas Em Meu Nome E Lhes Falasse De Sim Dizei-lhes Que Tenho Um Pai Que Havendo As Criado Lhes Quer Dar Os Tesouros Que Possui Dizei-lhes Especialmente Que Penso Nelas Que As Amo E Que Lhes Quero Dar A Felicidade Eterna Ah Eu Vô Lhe Prometo Os Homens Converter-se Hão Muito Mais Depressa Acreditai Se Tivesses Começado Desde O Tempo Da Igreja Primitiva Honrar-me E A Me Fazer-me Honrar Com Um Culto Especial Depois De Vinte Séculos Haveria Poucos Homens Na Idolatria No Paganismo E Em Tantas Seitas Falsas E Más Nas Quais Correm De Olhos Fechados A Lançar-se Nos Abismos Do Fogo Eterno Vejo Que Há Ainda Por Fazer Chegou A Minha Hora É Preciso Que Eu Seja Conhecido Amado E Honrado Pelos Homens Tendo Os Criado Passa Eu Ser O Seu Pai O Seu Salvador E Por Fim O Objeto Das Suas Eternas Delícias Até Este Momento Falei De Coisas Que Já Conheci Quis Recordá-las Para Que Vos Conheçais Cada Vez Mais Que Sou Pai Cheio De Bondade Não Terrível Como Vós Às Vez Pensais Uma Outra Coisa De Que Deveis Convencer Vos É Que Sou Pai De Todos Os Homens Tanto No Presente Como No Futuro Até O Fim Do Mundo Recordai Quero Ser Conhecido Amado Glorificado E Sobretudo Honrado Que Todos Reconheçam A Minha Bondade Infinita Especialmente Para Com Os Pecadores Os Doentes Os Moribundos E Todos Aqueles Que Sofrem Tenho Apenas Um Desejo Amá-los A Todos Dar-lhes As Minhas Graças Perdoar Quando Se Arrependem E Acima De Tudo Não Os Julgar Segundo A Minha Justiça Mas Segundo A Minha Misericórdia Para Que Todos Sejam Salvos E Contados No Número Dos Eleitos Para Concluir Faço-vos Minha Promessa Cujo Efeito Será Eterno Chamai-me Com Nome De Pai Com Confiança E Amor E Deste Pai Tudo Recebereis Com Amor E Misericórdia E O Meu Filho Teu Pai Espiritual Se Ocupe Da Minha Glória Escrevendo Quanto Mandei E Ainda Mandarei Escrever De Maneira Fácil E Agradável Sem Nada Mudar Cada Dia Te direi Comunicando Os Meus Desejos As Minhas Alegrias As Minhas Penas Mostrando Aos Homens A Minha Minha Infinita Bondade E A Ternura Do Meu Amor Cheio De Compaixão Gostaria Que Tuas Superioras Te Permitissem Empregar Os Momentos Livres Para Te Entreteres Comigo Consolando Me E Amando Me Durante Meia Hora Cada Dia Obtendo Assim Que Os Corações Dos Homens Meus Filhos Se Predisponham A Trabalhar Para Estender Este Culto Cuja Forma Acabo Para Com Este Pai Que Quer Ser Amado Pelos Seus Filhos Para Que Esta Obra Que Eu Gostaria Que Se Estendesse A Os Homens De Todas As Nações O Mais Rapidamente Possível E Para Que Os Encarregados De Difundir Não Cometam Imprudências Peço Te Que Passes Os Teus Dias Em Grande Recolhimento Serás Feliz Falando Pouco Com As Criaturas Mas Falando Comigo E Escutando Me No Segredo Do Teu Coração Mesmo Quando Estejas No Meio Delas Uma Outra Coisa Quero Que Faças Quando Alguma Vez Eu Falar Para Ti Escreverás As Minhas Confidências Num Pequeno Diário Especial Mas Aqui Quero Falar Aos Homens Eu Vivo Com Eles Em Maior Intimidade Do Que Uma Mãe Com Seus Filhos Desde A Só Estante Como Seu Criador E Pai Sinto A Necessidade De O Amar Não É Que Eu Precise Dele Mas É O Meu Amor De Pai Criador A Fazer Me Sentir Esta Necessidade De Amar O Homem Vivo Portanto Junto Dele Sigo Por Toda Parte E Ajudo Em Tudo Continuamente Vejo As Suas Necessidades As Suas Fadigas Todos Os Seus Desejos A Minha Maior Felicidade Consiste Em O Socorrer E Salvar Os Homens Pensam Que Eu Seja Um Deus Terrível E Que Precipite No Inferno Toda Humanidade Que Surpresa Vão Ter No Fim Dos Tempos Ao Verem Tantas Almas Que Eles Pensavam Perdidas A Gozar Da Eterna Felicidade Entre Os Eleitos Gostaria Que Todas As Minhas Criaturas Se Convencessem Que Existe Um Pai Que Vela Por Elas E Que Gostaria De As Fazer Saborear A Felicidade Eterna Já Nesta Terra Uma Mãe Jamais Esquece A Pequena Criatura Que Deu A Luz Não É Uma Coisa Estupenda Que Eu Me Recorde De Todas As Criaturas Que Criei Ora Se Uma Mãe Ama Este Pequeno Ser Que Eu Lhe Dei Eu Amo Muito Mais Do Que Ela Porque Foi Eu Quem O Criei Mesmo Se Viesse Acontecer Que Uma Mãe Devido A Um Defeito Que O Seu Filho Tivesse O Amasse Menos Eu Pelo Contrário Amá-lo Ei Ainda Mais Ela Pode Vir A Esquecê-lo Ou A Pensar Nele Raramente Especialmente Quando Cresce Se Afasta De Sua Tutela Eu Nunca O Esquecerei Eu Amo O Sempre E Mesmo Que Se Esqueça De Mim Seu Pai Criador Eu Recordá-lo Ei E Continuarei Amá-lo Disse-vos Há Pouco Que Gostaria De Vos Dar Já Nesta Terra A Felicidade Eterna Mas Vós Não Compreendeis O Significado Desta Palavra É O Seguinte Se Me Amardes E Me Chamardes Com Confiança Com Este Doce Nome De Pai Começareis A Conhecer Já Nesta Terra O Amor E A Confiança Que Serão A Vossa Felicidade Eterna E Que Cantareis Não É Esta Uma Antecipação Da Felicidade Celeste Que Durará Eternamente Desejo Portanto Que O Homem Não Esqueça Que Eu Estou Onde Ele Estiver Que Não Poderia Viver Se Eu O Vivente Não Estivesse Com Ele Não Obstante A Sua Incredulidade Eu Não Dejo De Estar Ao Seu Lado Ah Como Desejo Que Se Realize O Projeto Que Estou Para Vos Comunicar A Divina Vontade Até O Presente O Homem Nunca Pensou Em Dar A Deus Seu Pai Este Prazer Gostaria Que Se Estabelecessem Entre O Homem E Seu Pai Do Céu Uma Grande Confiança Um Verdadeiro Espírito De Familiaridade E Ao Mesmo Tempo De Delicadeza De Maneira Ele Não Abusar Da Minha Grande Bondade Sei O Que Precisais Conheço Os Vossos Desejos E Tudo O Que Em Vós Existe Mas Sentir-me Grato E Feliz Se Viesse Até Mim Para Me Confiar As Vossas Necessidades Como Filho Que Confia Totalmente Em Seu Pai Como Poderia Negar Vos Alguma Coisa Por Pequeno Grande Que Seja Se Me Pedires Mesmo Sem Me Ver Não Me Sentis Muito Perto De Vós Nos Acontecimentos Da Vossa Vida E De Quanto Vos Circundam Que Grande Mérito Será O Vos Por Ter Desacreditado Em Mim Sem Me Ter Desvisto Mesmo Neste Momento No Qual Me Encontro No Meio De Vós Em Pessoa Falando Convosco Repetindo Esse Santemente De Todas As Formas Que Vos Amo E Que Quero Ser Conhecido Amado E Honrado Com Um Culto Especial Sou Visto Apenas Por Uma Pessoa Aquela Quem Dito Esta Mensagem Uma Única Em Toda Humanidade No Entanto Falo Para Vós E Naquela Que Vejo E A Quem Me Dirijo Eu Vejo E Falo A Todos E Cada Um Amando Vos Como Se Me Visseis Desejo Portanto Que Os Homens Me Conheçam E Sintam Que Estou Perto De Cada Um Recordai Ó Homens Que Homem Estaria Perdido É Necessário Que Eu Seja Conhecido Desta Maneira Para Que A Paz A Confiança E O Amor Entrem No Coração Dos Homens E Eles Se Possam Relacionar Com Seu Pai Do Céu E Da Terra Não Penseis Que Eu Seja Este Terrível Velho Que Os Homens Representam Nas Suas Imagens E Nos Seus Livros Não Não Eu Não Sou Nem Mais Jovem Nem Mais Velho Do Que O Meu Filho Jesus E O Meu Espírito Santo Por Isso Gostaria Que Todos Desde A Criança Ao Velhinho Me Chamassem Com O Nome Familiar De Pai E Amigo Pois Estou Sempre Convosco Tornando-me Semelhante A Vós Para Que Sejais Semelhante A Mim Que Grande Seria Minha Alegria Se Os Pais Ensinassem Os Seus Filhos A Chamar-me Muitas Vezes Com Nome De Pai Como Realmente Eu Sou Quanto Desejo Ver Infundir Nestas Almas Juvenis A Confiança E O Amor Filial Para Comigo Já Fiz Tanto Por Vós Não Fareis Isto Por Mim Gostaria De Me Estabelecer Em Cada Família Fazendo Dela O Meu Domínio Afim De Que Todos Possam Dizer Com Certeza Absoluta Temos Um Pai Infinitamente Bom Imensamente Rico E Misericordioso Pensa Em Nós E Vive Conosco Olha Por Nós E Ele Próprio Nos Sustenta Se Lhe O Pedirmos Dar Nos A Tudo O Que Precisarmos Todas As Suas Riquezas Nos Pertencem Nós Teremos Tudo Necessário Eu Estou A Espera Que Me Peçais Quanto Necessitais Pedir Recebereis Na Minha Paterna Bondade Dar Vos Todas As Coisas Basta Que Me Considereis Como Verdadeiro Pai Que Vive No Meio Dos Seus Como Realmente Acontece Desejo Ainda Que Cada Família Exponha A Minha Imagem Que Mais Tarde Mostrarei A Minha Pequena Filha E Desta Forma Se Coloque Sob A Minha Especial Proteção Honrando Me Intermear Suas Necessidades Os Seus Trabalhos As Suas Penas Os Seus Sofrimentos Os Teus Desejos E Também Suas Alegrias Porque Um Pai Deve Conhecer Tudo Aquilo Que Diz Respeito A Seus Filhos É É Verdade Que Eu Sei De Tudo Pois Estou No Meio Deles Mas Gosto Tanto Da Simplicidade Sei Adaptar Minha Vossa Condição Faço Me Pequeno Com Os Pequenos Adulto Com Os Adultos Velho Com Os Velhos Para Que Todos Compreendam O Que Quero Lhes Dizer Para Sua Santificação E Para Minha Glória A Prova De Tudo Que Acabo De Vos Dizer Fez Pequeno E Débil Como Vós Não Atendes Também Neste Momento Vendo Me Aqui Falar Vos E Para Que Me Possais Compreender Não Vos Palo Através Duma Pobre Criatura Como Vós E Agora Não Me Faço Como Vós Vede Coloquei A Minha Coroa A Os Meus Pés O Mundo Está Sobre O Meu Coração Deixei No Céu A Minha Glória E Vim Aqui Para Me Fazer Tudo A Todos Pobre Com Os Pobres Rico Com Os Ricos Quero Como Pai Cheio De Ternura Proteger A Juventude Há No Mundo Tanto Mal Estas Pobres Almas Inexperientes Deixam Se Seduzir Pelo Brilho Dos Vícios Que Pouco A Pouco As Conduz A Ruína Total Ó Vós Que Na Vida Precisais De Alguém Para Poder Evitar O Mal Vinde A Mim Sou Um Pai Que Vos Ama Mais Do Que Qualquer Outra Pessoa Que Possa Vos Amar Refugiai Vos Pertinho De Mim Confiai Me Os Vossos Pensamentos E Vossos Desejos Eu Amar Vos E Ternamente Dar Vos As Graças Para O Presente E Abençoarei O Vos Futuro Posso Ter Vos Criado Há 15 20 5 30 Anos Mas Podeis Estar Certo De Que Não Vos Esqueço Vinde Vejo Que Tendes Grande Necessidade De Um Pai Suave Infinitamente Bom Como Eu Haveria Muitas Outras Coisas A Dizer Aqui Mas Como As Posso Dizer Mais Tarde Não Me Detenho Mais Quero Falar Agora De Um Modo Todo Especial As Almas Que Eu Escolhi Sacerdotes E Religiosos Para Vós Filhos Amados Tenho Grandes Designos Ao Papa Dirijo-me Em Primeiro Lugar A Ti Meu Filho Predileto Meu Vigário Para Colocar Nas Tuas Mãos Esta Obra Que Deveria Ser A Primeira Entre Todas Mas Pelo Temor Que O Demônio Inspirou Ao Homem Só Neste Tempo Se Realiza Ah Gostaria Que Tu Entendesses A Extensão Desta Obra A Sua Grandeza A Sua Largura A Sua Altura Gostaria Que Tu Compreendesses Os Desejos Imensos Que Nutro Acerca Da Humanidade Presente Futuro Se Tu Soubesses Quanto Desejo Ser Conhecido Amado E Honrado Pelos Homens Com Um Culto Especial Tenho Este Desejo Desde Toda Eternidade Desde A Criação Do Primeiro Homem Várias Vezes O Exprimia Aos Homens Especialmente No Antigo Testamento Mas O Homem Nunca O Compreendeu Agora Este Desejo Faz Me Esquecer Todo Passado Basta Que Se Realize No Presente Nas Minhas Criaturas Do Mundo Inteiro Desço Até A Mais Pobre Das Minhas Criaturas Para Lhes Falar E Dirigir Me Aos Homens Através De Sua Ignorância Sem Que Ela Se Dê Conta Da Grandeza Da Obra Que Quero Realizar Entre Eles Com Ela Não Posso Falar De Teologia Não Compreenderia Permito Que Assim Seja Para Poder Realizar Minha Obra Mediante A Simplicidade E Inocência A Ti Compete Agora Fazer Com Que A Estudem E Com Prontidão Se Realizem Para Ser Conhecido Amado E Honrado Com Culto Especial Não Peço Nada De Extraordinário Desejo Apenas Que Um Dia Pelo Menos Um Domingo Seja Consagrado A Honrar-me De Maneira Especial Com O Nome De Pai Da Humanidade Inteira Esta Festa Deverá Ter Missa E Liturgia Das Horas Próprias Não É Difícil Encontrar Os Textos Na Sagrada Escritura Se Preferir Desprestar Misticulto Especial Num Domingo Escolho O Primeiro Domingo De Agosto Se For Num Dia Da Semana Prefiro Sete Deste Mesmo Mês Desejo Que Todo Clero Se Comprometa A Difundir Este Culto E Sobretudo Que Me Apresentem Aos Homens Como Sou E Como Sempre Serei Para Eles Isto É O Pai Mais Terno E Mais Amável De Todos Os Pais Desejo Que O Clero Me Faça Entrar Em Todas As Famílias Nos Hospitais Nos Laboratórios E Oficinas Nos Quartéis Nos Salões Onde Os Ministros Dos Estados Tomam Decisões Enfim Onde Quer Que Se Encontrem As Minhas Criaturas Mesmo Que Seja Apenas Uma Que O Sinal Tangível Da Minha Presença Invisível Seja Uma Imagem A Indicar Que Eu Estou Ali Realmente Presente Assim Todos Os Homens Cumprirão As Suas Meu Olhar A Criatura Que Não Só Criei Mas Adotei Desta Maneira Todos Os Meus Filhos Estarão Sob O Olhar Do Seu Terno Pai Encontro Me Sem Dúvida Em Toda Parte Mas Quero Ser Representado De Uma Maneira Sensível Que Durante O Ano Clero E Os Fieis Façam Em Minha Honra Alguns Exercícios De Piedade Sem Contudo Prejudicarem Suas Ocupações Habituais Que Os Sacerdotes Sem Receio Vão Por Toda Parte A Todas As Nações Levar A Chama Do Meu Amor Paterno Assim As Minhas Almas Serão Iluminadas As Almas Serão Iluminadas Conquistadas Não Só Entre Os Fieis Mas Também Em Todas As Seitas Que Não Constituem A Verdadeira Igreja Sim Que Também Estes Homens Que São Meus Filhos Vejam Brilhar Esta Chama Diante Deles Que Conheçam A Verdade Que Abracem E Pratiquem Todas As Virtudes Cristãs Gostaria De Ser Honrado De Modo Todo Especial Nos Seminários Nos Noviciados Nas Escolas E Nos Lares Estudantes Que Todos Deixem Mais Pequeno Maior Me Conheçam E Me Amem Como Seu Pai Seu Criador E Seu Salvador Desejo Que Os Sacerdotes Se Esforcem Em Procurar Na Sagrada Escritura O Que Noutros Tempos Eu Disse E Até Agora Tem Permanecido Ignorado Acerca Do Culto Que Desejo Receber Dos Homens Que Se Esforcem Também Por Fazer Chegar A Todos Os Fieis E Infieis Os Meus Desejos E A Minha Vontade Indicando Quanto Direi A Todos Em Geral E Para Me Prestar Em Homenagem Mais Digna Que Não Está Ao Câncer Dos Homens Do Mundo Certamente Será Necessário Muito Tempo Para Chegar A Uma Completa Realização Destes Desejos Que Concebi E Te Comuniquei A Cerca Da Humanidade Mas Um Dia Com As Orações E O Sacrifício Das Almas Generosas Que Simularão Para Esta Obra Do Meu Amor Um Dia Serei Satisfeito Abençoar Te Meu Filho Predileto E Dar Te O Cêntuplo Por Tudo Que Fizeres Para Minha Glória Ao Bispo Também A Ti Meu Filho Quero Dirigir Uma Palavra Para Que Os Meus Desejos Se Realizem No Mundo É Necessário Que Como Pai Espiritual Da Plantinha Do Meu Filho Jesus Seja Promotores Desta Obra Isto É Do Culto Especial Esta Obra E O Seu Importante Futuro Falai Insisti Fazer Conhecer Quanto Vos Disser Para Que Eu Seja Conhecido Amado E Honrado Por Todas As Minhas Criaturas E Tereis Feito Quanto Espero De Vós A Minha Vontade Três Realizados Desejos Que A Tanto Tempo Conservo No Silêncio De Tudo Que Fizer Diz Pela Minha Glória Eu Farei O Dobro Em Favor De Vossa Salvação E Certificação Ao Fim No Céu Vereis A Grande Especial Recompensa Que Tenho Para Vós E Para Todos Aqueles Que Trabalharem Para Este Fim Criei O Homem Para Mim E É Justo Que Eu Seja Tudo Para O Homem O Homem Não Pode Saborear Verdadeiras Alegrias Longe Do Seu Pai Seu Criador Porque O Seu Coração Foi Feito Para Mim Quanto A Mim O Meu Amor Pelas Minhas Criaturas É Tão Grande Que A Minha Maior Alegria É Estar Entre Os Homens A Minha Glória No Céu É Infinitamente Grande Mas A Minha Glória Ainda Maior Quando Me Encontro Entre Os Meus Filhos Os Homens De Todo O Vos Céu Minhas Criaturas É No E Gozareis Uma Glória Eterna O Meu Céu É Sobre A Terra Com Todos Vós Os Homens Sim É Sobre A Terra E Nas Vossas Almas Que Procuro A Minha Felicidade E A Minha Alegria Vós Podeis Dar-me Esta Alegria É Um Dever Que Tendes Para Convós Criador E Pai Que De Vós Deseja Espera Estando Entre Vós A Minha Alegria Não É Menor Do Que A Que Sentia Quando Estava Com Meu Filho Jesus Durante Sua Vida Mortal O Meu Filho Fui Eu A Enviá-lo Foi Concebido Pelo Espírito Santo Que É Uma Só Coisa Comigo Numa Palavra Fui Sempre Eu A Vós Minhas Criaturas Ao Amar Vos Como A Meu Filho Que Sou Eu Digo Vos Como A Minhas Complacências É Por Isso Que Eu Gozo Da Vossa Companhia E Desejo Permanecer Convosco A Minha Presença Entre Vós É Como Sol Sobre O Mundo Se Com A Disposição Devida Me Receber Diz Virei A Vós Entrarei Em Vós Iluminar Vosei Aquecer Vosei Com Meu Amor Infinito Quanto A Vós Almas Em Estado De Pecado Ou Que Ignorais A Vida Religiosa Não Poderei Entrar Em Vós Mas De Toda Maneira Estarei Perto De Vós Porque Nunca Deixo De Vos Chamar De Vos Convidar A Receber Os Bens Que Vos Ofereço Para Que Vendo A Luz Os Cureis Do Pecado Uma Vez Olho Para Vós Com 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 Vezes Vendo O Infeliz Estado Quem Vos Encontrais Outras Olho Vos Com Amor Para Vos Dispor A Ceder Ao Fascínio Da Graça Por Vezes Passo Dias Até Anos À Espera De Algumas Almas Para Lhes Poder A Segurar A Felicidade Eterna Ignoram Que Eu Estou Ali Que As Espero Que As Amo Em Cada Instante Do Dia Todavia Não Me Canso E Sinto Na Mesma Alegria Por Estar Junto De Vós Na Esperança De Que Um Dia Havês De Voltar A Vos Pai E Antes De Morrer Fareis Ao Menos Algum Ato De Amor Para Comigo Vede Vede Por Exemplo Esta Alma Que Está Para Morrer De Morte Repentina Foi Sempre Como Filho Pródigo Eu Enchia De Dons E Ela Desperdiçava Os Eram Dons Gratuitos Do Seu Amabilíssimo Pai Mas Como Se Não Bastasse Continuava Ofender Me Gravemente Esperava Seguia Por Todos Os Lados Concedia Lhe Novos Favores Como A Saúde E A Prosperidade Fazendo Render As Suas Empresas Tinha Até O Supérfluo Por Vezes A Minha Providência Aumentava Ainda Os Seus Recursos Vivia Na Abundância Mas Olhava Apenas Para O Brilho Dos Seus Vícios E Toda Sua Vida Foi Tecida Com O Erro E O Pecado Mortal Habitual No Entanto Meu Amor Nunca Se Desmentiu Seguia Igualmente Amava E Apesar Gostava De Viver Pacientemente Ao Seu Lado Na Esperança Que Talvez Um Dia Viesse A Dar Ouvidos Ao Meu Amor E Voltasse A Mim Seu Pai Salvador Por Fim Aproxima-se O Último Dia Mando-lhe Uma Doença Para Ver Se Se Arrepende E Regressa A Mim Seu Pai O Tempo Passa E O Meu Pobre Filho Com 74 Anos Chega A Sua Última Hora Eu Permaneço Com Ele Como Sempre Falo Lhe Ainda Com Mais Bondade Insisto Chamo Meus Eleitos Para Que Rezem Por Ele E Peço O Perdão Que Eu Lhe Ofereço Neste Momento Antes De Dar O Último Suspiro Abre Os Olhos Reconhece Os Seus Erros Vê Como Se Afastou Do Caminho Que A Min Conduz Entra Me Diz Meu Deus Agora Vejo Como Foi Grande O Vosso Amor Para Comigo E Eu Ofendi Vos Continuamente Com Uma Vida Tão Má Nunca Pensei Em Vós Meu Pai Meu Salvador Vós Vedes Tudo E Por Todo Este Mal Que Vedes Em Mim E Que Eu Na Minha Confusão Reconheço Eu Vos Peço Perdão E Vos Amo Meu Pai Meu Salvador Morreu No Mesmo Instante E Eilo Diante De Mim Julgo Com Amor De Um Pai Como Ele Me Chamou E Está Salvo Permanecerá Algum Tempo No Lugar De Expiação Depois Estará Para Sempre Na E Eu Depois De Me Ter Comprazido Durante Sua Vida Na Esperança Do Seu Arrependimento Para O Salvar Agora Com A Minha Corte Celeste Gozo Ainda Mais Por Ter Realizado O Meu Desejo De Ser O Seu Pai Por Toda Eternidade Quantas Almas Que Vivem Na Justiça E Na Graça Santificante Sinto A Minha Alegria Em Estabelecer Nelas A Elas Me Dou Transmito Lhes O Meu Poder Com O Meu Amor Encontram Em Mim Seu Pai Seu Salvador Uma Antecipação Do Paraíso Assim Termina O Primeiro Fascículo Eu vi Realizar-se Este Exemplo Tal Como Nosso Pai O Descreve Na Vida Dessa Pessoa A Mensagem Do Pai Segundo Fascículo O Segundo Fascículo Inicia Dia 12 De Agosto De 1932 Um Dia O Demônio Apoderou Se Dele E Com Tesouras Retalhou Sua Capa Acabo De Abrir Uma Nascente De Água Viva Que A Partir De Hoje Não Mais Secará Até O Fim Dos Tempos Digo Vos Venho Até Vós Minhas Criaturas Para Vos Abrir O Meu Peito Paterno Apaixonado De Amor Por Vós Meus Filhos Quero Que Vós Sejais Testemunhas Do Meu Amor Infinito E Misericordioso Não Me Bastais Ter Vos Mostrado Meu Amor Quero Também Abrir Vos O Meu Coração Do Qual Há De Sair Uma Nascente Refrigerante Onde Todos Os Homens Hão De Apagar A Sua Sede Então Saborearão As Alegrias Que Nunca Tinham Conhecido Por Causa Do Enorme Peso Do Temor Exagerado De Mim Seu Terno Pai Essa Nascente Existe Desde Que Prometi Aos Homens Um Salvador E Para Chegar Vos Até Vós Filo Passar Através Do Coração Do Meu Filho O Meu Amor Por Vós Leva-me Ainda Mais Além Abrindo Meu Peito Do Qual Brotará Esta Água De Salvação Para Os Meus Filhos Permitindo-lhes Aurir A vontade No Tempo E Na E E Se Desejardes Uma Prova Do Poder Desta Nascente De Que Vos Falo Aprendei Primeiro A Conhecer-me Ou Melhor A Amar-me Como Eu Desejo Ser Amado Isto É Não Somente Como Um Pai Mas Como Um Amigo E Confidente Nota Da Madre Eugênia Desde Que Ele Me Fala Vejo Esta Nascente Todos Os Dias Por Que Vos Admirais De Quanto Vos Digo Não Vos Terei Eu Criado A Minha Imagem Fiz Vos A Minha Imagem Para Que Vos Não Pare Estranho Falar E Familiar Com Vos Pai Vos Criador E Vos Deus Pois Através Da Minha Bondade Misericordiosa Tornaste-vos Os Filhos Do Meu Amor Paterno Divino Meu Filho Jesus Está Em Mim Eu Nele Num Amor Recíproco Que É Que É O Espírito Santo Vínculo De Caridade Que Faz Com Que Sejamos Um Ele O Meu Filho É A Nascente Onde Os Homens Podem Aurir Do Seu Coração Sempre Cheio A Transbordar A Água Da Salvação É Necessário Porém Que Tenhais A Certeza Desta Nascente Que Meu Filho Vos Abre E Vos Convençais Que É Um Agradável Refrigério Vire Então A Mim Por Meio Do Meu Filho E Confiar Me Os Vossos Desejos Mostrar Vos Esta Nascente Fazendo Com Sereis Refortalecidos Os Vossos Mares Serão Curados Os Vossos Temores Desaparecerão A Vossa Alegria Será Grande E O Vosso Amor Encontrará Um Repouso Que Nunca Tinha Encontrado Mas Perguntar-me Eis Poderemos Chegar Até Vós Ah Vinde A Mim Pelo Caminho Da Confiança Chamai-me Vosso Pai Amai-me Espírito E Verdade E Isto Será Suficiente Para Que Esta Água Refrigerante Salutar Apague A Vossa Sede Se Quiser Diz Que Ela Vos Dê Realmente Tudo O Que Vós Precisais Para Me Conhecer E Amar Se Vos Sentir Desfrios Indiferentes Chamai-me Com Suave Nome De Pai E Eu Virei A Vós A Minha Fonte Dar Vos Amor Confiança E Tudo Que Precisais Para Ser Desamados Pelo Vosso Pai Todos Vós Me Conheçais Para Que Possais Gozar Também Nesta Terra Da Minha Bondade E Ternura Peço Que Vos Torneis Apóstolos Junto Com Os Que Ainda Não Me Conhecem Eu Abençoarei As Vossas Fadigas E Os Vossos Esforços Preparando Vos Uma Grande Glória Junto De Mim Na Eternidade Meus Filhos Eu Sou Oceano Da Caridade Eis Uma Outra Todos Vós Sem Qualquer Exceção Seja Qual For A Vossa Idade O Vosso Estado Aceitas A Quem Pertences Fieis Infieis Crentes Indiferentes Encerro Neste Amor Todas As Criaturas Racionais Que Constituem A Humanidade Eis A Prova Sou Oceano Da Caridade Mostrei Vos A Nascente Que Brota Do Meu Peito Para Apagar A Vossa Sede E Agora Para Que Vós Saborear A Minha Bondade Para Convosco Quero Mostrar Vos O Oceano Da Minha Caridade Universal Para Que Vos Lanceis Nele De Olhos Fechados Para Que Para Que As Almas Que Se Tornarem Gotas Amargas Devido Ao Viço E Ao Pecado Percam Neste Banho De Caridade O Excesso De Amargura Sairão Melhores Felizes Por Terem A Ser Boas E Cheias De Ignorância Ou Fraqueza Recaídos No Estado De Gota Amarga Eu Continuo Ser O Oceano De Caridade Pronto A Receber Esta Gota Amarga Para Transformar Em Caridade Em Bondade E Para Fazer De Vós Santos Como Eu Sou Eu Vosso Pai Quereis Meus Filhos Passar Na Paz E Na A Vossa Vida Na Terra Vim De Lançar Vos Neste Imenso A Vossa Mesma Vida Com Seu Trabalho Será Santificada Mediante A Caridade Quanto A Os Meus Filhos Que Não Estão Na Verdade Quero Com Maior Razão Cobri-los Com A Minha Paterna Predileção Para Que Abram Os Olhos A Luz Que Neste Tempo Brilha Com Maior Intensidade Devido O Dom Da Divina Vontade É O Tempo De Graça Previsto E Venho Como Mais Terno E Amável Dos Pais Abaixo Esqueço Me Para Vos Elevar Até Mim E Vos Asegurar A Salvação Ó Vós Todos Que Hoje Viveis E Também Vós Que Estais No Nada Mas Que Eis De Viver De Século Em Século Até O Fim Do Mundo Pensai Que Não Estais Só Sós Mas Vive Em Vós Pensa Em Vós E Vos Pede Que Participeis Nas Incompreensíveis Prerrogativas Do Seu Amor Aproximai-vos Da Nascente Que Continuamente Brotará Do Meu Peito Paterno Saboreai A Doçura Desta Água Salutar E Quando As Vossas Almas Para Satisfazerem Todas As Suas Necessidades Tiverem Provado Todo Seu Delicioso Poder Vim De Lançar-vos No Mais Viver Diz Que Em Mim Morrer A Vós Mesmos Para Viver Eternamente Em Mim Nota Da Irmã Eugênia O Nosso Pai Disse Me Não Coloque O Íntimo A Nascente É O Símbolo Do Meu Conhecimento E O Oceano Da Minha Caridade Da Vossa Confiança Quando Quiser Des Beber Esta Nascente Estudai Para Me Conhecer E Quando Me Conhecer Diz Lançai-vos No Oceano Da Minha Caridade Confiando Em Mim Como A Confiança Que Vos Transforme A Qual Eu Não Posso Resistir Então Perdoarei Os Vossos Erros E Vos Cumularei As Maiores Graças Continuação Da Mensagem Estou Entre Vós Felizes Aqueles Que Acreditam Nesta Verdade E Que Aproveitam Deste Tempo Do Qual As Escrituras Falaram Nos Seguintes Termos Haverá Um Tempo No Qual Deus Deve Ser Honrado E Amado Pelos Homens Como Ele Deseja E Merece A Seguir As Escrituras Põe Uma Pergunta Por Que E Elas Respondem Porque Só Ele É Digno De Honra De Amor E De Louvor Para Sempre Como Primeiro Dos Dez Mandamentos Moisés Recebeu De Minha Parte A Ordem De Comunicar Aos Homens Amai Adorai A Deus Os Homens Que Já São Cristãos Podem Dizer-me Amamos Te Desde Que Viemos Ao Mundo E Desde A Nossa Conversão Pois Habitualmente Dizemos Na Oração Dominical Pai Nosso Que Estás Nos Céus Sim Meus Filhos É Verdade Vós Amai-me E Honra-me E Honra-me Quando Dizeis A Primeira Invocação Do Páter Mas Continuai Os Outros Pedidos E Vereis Santificado Seja O Vosso Nome O Meu Nome É Santificado Continuais Venha Nós O Vosso Reino Já Veio O Meu Reino É Verdade Que Vós Honrais Com Todo Vosso Fervor A Realeza Do Meu Filho Jesus E Nele Honrais Me A Mim Mas Recusais Ao Vosso Pai Esta Grande Alegria De O Proclamar Des Rei Ou Pelo Menos De Me Fazer Reinar Para Que Todos Os Homens Me Possam Conhecer E Amar Desejo Que Celebreis Esta Festa Da Realiza Do Meu Jesus Em Reparação Dos Insultos Que Ele Recebeu Diante De Pilatos E Também Por Parte Dos Soldados Que Flagelavam A Sua Santa Humanidade Não Vos Peço Que Suspendais Esta Festa Pelo Contrário Desejo Que A Celebreis Com Entusiasmo E Fervor Porém Para Que Todos Possam Conhecer Realmente Este Rei É Necessário Conhecer O Seu Reino Para Chegar A Este Duplo Conhecimento De Uma Manera Perfeita É Ainda Necessário Conhecer O Pai Deste Rei O Criador Deste Reino Na Verdade Meus Filhos A Igreja A Sociedade Que O Pai O Criador Alguns De Vós Meus Filhos Poderão Dizer Me A Igreja Cresceu Imensamente Os Cristãos São Cada Vez Mais Numerosos Esta É Uma Prova Suficiente De Que A Nossa Igreja Está Completa Sabeis Meus Filhos Que O Vos Pai Velou Por Ela Desde Seu Nascimento E Que De Acordo Com Meu Filho Com Espírito Santo Quis Que Como Um Pai Terno E Misericordioso Bom E Compreensível Praticariam Com Mais Força E Sinceridade Esta Santa Religião Meus Filhos Não É Verdade Que Se Soubesses Que Tendes Um Pai Que Pensa Em Vós E Que Vos Ama Com Amor Infinito Não Vos Esforçaries A Título De Reciprocidade Para Ser Mais Fieis Aos Vossos Deveres De Cristão E Cidadãos Para Serem Justos Como Deus E Com Os Homens É Não É Verdade Que Se Conhecesse Este Pai Que Vos Ama E Todos Sem Distinção Vos Chama Com Lindo Nome De Filhos Me Amariz Como Filhos Afetuosos E O Vosso Amor Com Meu Impulso Se Transformaria Em Amor Ativo A Estender Se Ao Resto Da Humanidade Que Ainda Não Conhece Essa Sociedade Cristã E Ainda Menos Aquela Que O Criou Que É Se Alguém Fosse Falar A Estas Almas Abandonadas As Suas Superstições Ou A Tantas Outras Que Me Chamam De Deus Pois Sabem Que Existo Mas Teriam A Conversão Mesmo Dos Mais Obstinados E Essas Conversões Seriam Ao Mesmo Tempo Mais Sólidas E Mais Perseverantes Alguns Vendo A Obra De Amor Que Estou A Realizar No Meio Dos Homens Onde Encontrar Alguma Coisa Para Criticar E Dirão Mas Os Missionários Desde Sua Chegada A Estes Países Longínquos Não Fizeram Outra Coisa Que Falar De Deus Aos Infiéis De Sua Bondade A Sua Misericórdia Que Outra Coisa Poderiam Dizer Mais De Deus Uma Vez Que Estão Sempre A Falar Dele Os Missionários Falaram E Ainda Falam De Deus Na Medida Em Que Eles Prórios Me Conhecem Mas Eu Posso Afirmar Que Não Me Conheceis Tal Como Eu Sou Pois Venho Para Me Proclamar O Pai De Todos O Mais Terno Dos Pais Para Corrigir O Vosso Amor Falseado Pelo Temor Venho Tornar-me Semelhante As Minhas Criaturas Para Corrigir A Ideia Que Tentes De Um Deus Terrivelmente Justo Pois Vejo Que Todos Os Homens Passam Toda Sua Vida Sem Confiar No Seu Único Pai Que Gostaria De Lhes Revelar O Seu Único Desejo Ajudá-los Na Passagem Da Sua Vida Terrena Para Lhes Dar Mais Tarde No Céu Uma Vida Totalmente Divina É Esta Uma Prova Se Não Ultrapassar Essa Ideia Que Tendes De Mim Nem As Almas Nem Vós Me Conhecereis Mas Agora Que Vos Dou Esta Luz Permanecei Na Luz E Levai-a A Todos Será Um Meio Para Obter Conversões E Que Renovo A Minha Promessa Que Não Passará Todos Aqueles Que Me Chamarem Com O Nome De Pai Nem Que Seja Uma Única Vez Não Perecerão Mas Terão A Certeza Da Vida Eterna Na Companhia Dos Eleitos E A Vós Que Trabalhareis Para Minha Glória E Vos Prometereis Em Me Fazer Conhecer Honrar E Amar Prometo Que A Vossa Recompensa Será Grande Pois Tudo Contarei Até O Mínimo Esforço Feito De Tudo Vos Darei O Centro Na Eternidade Disse Vos Que Na Santa Igreja É Necessário Completar O Culto Honrando Me De Uma Maneira Toda Particular O Autor Desta Sociedade Aquele Que É Seu Fundador Que É Sua Alma O Deus Em Três Pessoas Pai Filho E Espírito Santo Com Culto Especial Na Igreja E Na Humanidade Inteira Faltará Alguma Coisa Nesta Sociedade Já Fiz Sentir Esta Falta Algumas Almas Com A Maior Parte Por Serem Demasiado Tímidos Não Corresponderam Ao Meu Apelo Outras Tiveram Coragem De Falar A Quem Deviam Mas Perante O Insucesso Não Insistiram Agora Chegou A Minha Hora Venho Eu Próprio A Dizer Aos Meus Homens Meus Filhos Aquilo Que Até Hoje Não Tinham Compreendido Completamente Venho Eu Próprio Trazer O Fogo Ardente Da Lei Do Amor Para Que Com Este Meio Possam Fundir E Destruir O Enorme Extrato De Gelo Que Envolve A Humanidade Ó Querida Humanidade Ó Homens Que Sois Os Meus Filhos Sai Sai Dos Laços Nos Quais O Demônio Vos Enredou Até O Dia De Hoje Com Medo De Um Pai Que É Apenas Amor Vinde Aproximar Vos Tendes Todo Direito De Vos Aproximar Do Vos Pai Dilatai Os Vossos Corações Orai Para Conhecer Diz Cada Vez Melhor A Minha Bondade Para Convosco Ó Vós Que Viveis Prisioneiros Das Supertições E Das Leis Diabólicas Saí Dessa Tirânica Escravidão E Vinde A Verdade Das Verdades Reconhecer Aquele Que Vos Criou Que É O Vos Pai Vinde A Mim Espero Vos A Todos Porque Sois Meus Filhos Não Useis Os Vossos Direitos Adorando E Homenageando Aqueles Que Vos Arrastaram Para Uma Vida Inútil E Vós Que Viveis Na Verdadeira Luz Dizei Como É Suave Viver Na Verdade Dizei Ainda Aqueles Cristãos E Aquelas Queridas Criaturas Meus Filhos Como É Suave Pensar Que Existe Um Pai Que Tudo Vê Tudo Sabe Tudo Prover Que É Infinitamente Bom Que Facilmente Perdoa Que Com Muita Pena Castiga Dizei Por Fim Que Nas Desgraças Da Vida Não Os Quero Abandonar Mas Que Venham A Mim Mesmo Sós E Sem Méritos Ajudá-los Ei Aliviarei O Seu Fardo Tornarei Mais Doce A Sua Dura Vida E Inebriá-los Ei Do Meu Paterno Amor Para Os Tornar Felizes No Tempo E Na E Vós Meus Filhos Que Tendo Perdido A Fé E Viveis Nas Trevas Levantai Os Olhos E Vereis Luminosos Raios A Iluminar Vos Eu Sou O Sol Que Ilumina E Aquece Olhai E Reconhecei Que Sou Vosso Criador O Vosso Pai O Vosso Único Deus Eu Amo Vos E Quero Que Me Ameis E Assim Todos Vós Possais Amar Salvar-se Dirijo-me A Todos Os Homens Do Mundo Inteiro Fazendo Ressoar Este Apelo Do Meu Paterno Amor Quero Que Saibais Que Este Amor Infinito Mas Fazei Com Que Também Amem Este Pai E Assim A Partir De Hoje Todos Conheçam Um Pai Mais Apaixonado De Amor Por Vós E Vós Meus Filhos Prediletes Sacerdotes E Religiosos Exorto Vos A Revelar Este Amor Paterno Que Nutro Pelos Homens E Por Vós Em Particular Deveis Trabalhar Para Que A Minha Vontade Minha Divina Vontade Se Realiza Em Todos Os Homens Em Vós Mesmos A Divina Vontade Que Me Refiro É Que Eu Seja Conhecido Amado Honrado E Glorificado Como Eu Mereço Não Deixeis O Meu Amor Inativo Durante Tanto Tempo Pois Estou Sedento Do Desejo De Ser Amado Eis O Século Mais Privilegiado Não Deixeis Passar Este Privilegio Com Medo De Que Vos Seja De Certos Toques Divinos Não Tenhais Medo De Nada Sou Vos Pai A Ajudar Vos Ei Nos Vossos Esforços E No Vos Trabalho Sustervos Ei Sempre Farei Com Que Saboreis Já Nesta Terra Paz E Alegria Dom Inestimável A Alma Que Vive Na Paz E Na Alegria Saboreia Já O Céu Esperando A Recompensa Eterna Eu Farei Frutificar O Vos Ministério E As Vossas Obras De Zelo Ao Meu Vigário Santo Padre Meu Representante Na Terra Comuniquei Um Incentivo Todo Particular Pelo Apostolado Das Missões Nos Países Longínquos E Especialmente Um Grande Zelo Para Tornar Universal A Devoção Ao Sagrado Coração Do Meu Filho Jesus Agora Confio Lhe A Obra Que O Mesmo Jesus Veio Realizar Sobre Terra De Glorificar Me Revelando Me Como Sou Como Disse Já Dirigindo Me A Todos Os Homens Meus Filhos E Minhas Criaturas Se Os Homens Soubessem Penetrar No Coração De Jesus Na Divina Vontade Com Todos Seus Desejos E Sua Glória A Perceb Se Ion De Que Seu Desejo Mais Ardente É A Pena De Glorificar O Pai Que O Enviou E Que Não Seja Uma Glória Diminuta Como Tem Acontecido Até Hoje O Homem Pode E Deve Dar-me Uma Glória Total Como Seu Pai Seu Criador E Mais Ainda Por Ser O Autor Da Sua Redenção Peço Lhe Apenas O Que Me Pode Dar A Sua Confiança O Seu Amor E Sua Gratidão Não É Porque Eu Necessite Da Minha Conhecido Amado E Honrado É Unicamente Para Salvar E Para Tornar Participante Da Minha Glória Que Eu Me Abaixo Até Ela E Ainda Porque A Minha Bondade E Meu Amor Se Apercebem Que Os Seres Que Tirei Do Nada E Adotei Como Verdadeiros Filhos Estão A Cair Em Grande Número Com Os Demônios Na Infelicidade Eterna Anulando Desta Maneiro Fim Para O Qual Foram Criados E Perdendo O Seu Tempo E A Sua Eternidade Se Alguma Coisa Desejo Especialmente No Momento Atual É Unicamente Um Maior Fervor Por Parte Dos Justos Uma Grande Disponibilidade Para Conversão Dos Pecadores Que Seja Uma Conversão Sincera E Perseverante O Regresso Dos Filhos Pródicos A Casa Paterna Em Particular Dos Judeus E De Todos Os Outros Que São Minhas Criaturas E Meus Filhos Como Os Sismáticos Os Maçônicos Os Heréticos Os Pobres Infiéis Os Sacrílicos E As Diversas Seitas Secretas Quer Queira Quer Não Que Todo Este Mundo Saiba Que Existe Um Deus E Um Criador Um Deus Que Não Se Cansará De Falar A Sua Ignorância E Que Eles Não Conhecem Pois Não Sabem Que Eu Sou Seu Pai Acreditai-me Vós Que Me Escutais Lendo Estas Palavras Se Todos Os Homens Que Vivem Longe De Nossa Igreja Católica Ovissem Falar Deste Pai Que Os Ama Que É O Seu Criador E O Deus Deste Pai Que Deseja Oferecê-lhes A Vida Eterna Uma Grande Parte Destes Homens Mesmo Mais Obstinados Se Lhes Tivesse Esfalado Aceitariam Tal Pai Se Não Puder Desfalar Lhes Diretamente Procurai Os Meios Há Mil Maneiras Diretas Ou Indiretas Ponde-as Em Ação Com Verdadeiro Espírito De Discípulos Em Um Grande Fervor Prometo Vos Que Os Vossos Esforços Por Uma Graça Particular Bem Depressa Serão Coroados De Grandes Sucessos Tornai-vos Apóstolos Da Minha Bondade Paterna E Pelo Zelo Que Vos Darei Sereis Fortes E Poderosos Sobre As Almas Estarei Sempre Convosco E Em Vós Se For Diz Dois A Falar Eu Estarei Entre Vós Se For Diz Mais Numerosos Eu Estarei No Meio De Vós Direis Aquilo Que Eu Vos Inspirar E Darei Aos Vossos Ouvintes As Devidas Disposições Desta Forma Os Homens Serão Conquistados E Salvos Pelo Amor Por Toda A Eternidade Quanto Aos Meios Para Me Honrar Como Eu Desejo Nada Mais Vos Peço Que Uma Grande Confiança Não Penseis Que Espere De Vós Austeridades Mortificações Que Vos Queira Ver A Caminhar Descalços Ou Prostrados Com Rosto Por Terra Cobertos De Cinza Não O Que Eu Quero Realmente É Que Tenhais Uma Atitude De Filhos Com Muita Simplicidade E Confiança Em Mim Através De Vós Sereis Tudo Para Todos Como Mais Terno E Amoroso Dos Pais Familiarizarei Convosco Dando-me Todo A Vós Fazendo-me Pequeno Para Que Vós Sejais Grandes Na Eternidade A Maior Parte Dos Incrédulos Dos Ímpios E Das Incredulidade Porque Pensam Que Eu Lhes Peçam Impossível Que Devam Submeter-se As Minhas Ordens Como Escravos Sobre Um Tirano Patrão Que Se Cobre Com Seu Poder E Seu Orgulho Distante Dos Seus Subditos Para Os Constranger Ao Respeito E A Devoção Não Não Meus Filhos Eu Sei Fazer-me Mil Vezes Mais Pequeno De Quanto Vós Pois Possais Imaginar Todavia Aquilo Que Eu Exijo É Unicamente Observância Fiel Dos Mandamentos Que Dei A Minha Igreja Para Que Assim Possais Conservar Este Tesouro Que É A Vossa Alma Que Vos Foi Dada Revestida De Beleza Divina Pois Sois Criaturas Racionais E Para Que Pelas Vossas Maldades Indisciplinas E Más Tendências Não Venhais Aperecer Como Animais Fazei Como Me Honrades Com Um Culto Especial Que Tudo Isto Vos Faça Compreender O Meu Desejo De Vos Dar Muito E De Vos Tornar Participantes Do Meu Poder E Da Minha Glória Em Larga Medida Unicamente Para Vos Tornar Felizes E Vos Salvar Para Vos Manifestar O Grande Desejo De Vos Amar E De Ser Amado Se Me Amardes Com Amor Filial E Confiante Tereis Para Com A Minha Igreja E Com Os Meus Representantes Um Respeito Cheio De Amor E Submissão Não Respeito Como Tentes Agora Que Vos Conserva Distante E Medrosos Este Falso Respeito Para Comigo É Uma Injustiça A Justiça É Uma Ferida Na Parte Mais Sensível Do Meu Coração É Um Esquecimento Um Desprezo Do Meu Amor Paterno Para Convosco Aquilo Que No Povo De Israel Mais Me Desagradou E Continua A Desagradar É Este Respeito Mal Compreendido Para Comigo O Inimigo Dos Homens Serviu-se Disso Para Os Fazer Cair Na Idolatria E Nos Cismas Serve-se Ainda E Continuará Servir-se Do Mesmo Para Vos Afastar Da Verdade Da Minha Igreja E De Mim Ah Não Vos Deixeis Arrastar Pelo Inimigo Acreditai Na Verdade Que Vos Está Ser Revelada E Caminhai Na Luz Desta Verdade A Vós Meus Filhos Que Vos Encontrais Fora Da Igreja Católica Mas Não Excluídos Do Meu Amor Paterno Dirijo Um Sentido Apelo Pois Também Vós Sois Meus Filhos Se Até Agora Viveste Nas Insídias Lançadas Pelo Demônio Reconhecei O Vosso Engano E Vinde A Mim Vosso Pai E Eu Acolher Vos Ei Com Alegria E Amor Também Vós Que Não Conhecestes Outra Região Religião Além Daquela Em que Nasceste Não É A Verdadeira Abri Os Olhos Eis O Vosso Pai Aquele Que Vos Criou E Quer Vos Salvar Venho A Vós Para Vos Trazer A Verdade E Com Ela A Salvação Vejo Que Me Ignorais E Não Sabeis Que Nada Mais Desejo De Vós Senão Que Me Conheçais Como Pai Criador E Também Como Salvador É Devido A Esta Ignorância Que Me Não A Mais Ficai A Sabez De Que Não Estou Longe De Vos Como Vós Pensais Como Vos Poderia Abandonar Depois Sigo-vos Por Toda Parte Sempre Vos Protejo Para Que Em Tudo Verifiqueis A Minha Grande Liberalidade Para Convos Apesar De Vós Esqueceres A Minha Infinita Bondade O Que Vos Levo A Dizer É A Natureza Dar Nos Tudo Que Nos Faz Viver E Nos Faz Morrer Este É O Tempo Da Graça E Da Luz Reconhecei Portanto Que Eu Sou O Único Deus Verdadeiro Para Vos Dar A Felicidade Já Nesta Vida E Na Futura Desejo Que Façais Quando Vos Proponho O Tempo É Propício Não Deixeis Fugir O Amor Que Se Vos Oferece De Uma Forma Tão Palpável Peço A Todos Que Para Isso Participem Na Santa Missa É Para Mim Muito Agradável Com O Tempo Irei Comunicando Outras Orações Mas Não Vos Quero Sobrecarregar O Essencial Será Honrar-me Como Vos Disse Na Simplicidade De Verdadeiros Filhos De Deus Vosso Pai Criador E Salvador Do Gênero Humano Eis Mais Um Testemunho Do Meu Amor Paterno Para Com Os Homens Meus Filhos Não Vos Direi Toda Grandeza Do Meu Amor Infinito Pois Basta Abrir Os Livros Santos Olhar O Crucifixo O Tabernáculo E O Santíssimo Sacramento Para Que Possais Compreender Até Que Ponto Vos Amei Porém Para Vos Mostrar A Necessidade De Satisfazer A Minha Vontade Em Vós E Para Que Eu Seja A Partir De Agora Mais Conhecido E Melhor Amado Quero Assinalar Antes De Terminar Estas Poucas Palavras Que São Apenas A Base Da Minha Amor Para Convos Enquanto O Homem Não Viver Na Verdade Não Poderá Saborear A Verdadeira Liberdade Vós Meus Filhos Pensais Viver Na Alegria E Na Paz Estando Fora Da Verdadeira Lei Tendo Vos Eu Criado Para Lhe Obedecer Sentis Que No Fundo Do Vos Coração Não Existe A Paz Verdadeira Nem A Verdadeira Alegria E Que Não Viveis Na Verdadeira Liberdade Daquele Que Vos Criou E É Vos Deus E Pai A Vós Que Viveis Na Verdadeira Lei Ou Melhor Que Prometeste Seguir Esta Lei Por Mim Oferecida Para Realizar A Vossa Salvação O Vício Conduziu Vos Ao Mal Com Vosso Mal Comportamento Afastaste Vos Da Lei Pensais Que Sois Felizes Não Vós Sentis Que O Vos Prazer E Novas Alegrias Humanas O Vosso Coração Se Sentirá Por Fim Satisfeito Não Deixai Que Vos Diga Não Vivereis Na Verdadeira Liberdade Nem Nem Verdadeira Felicidade Enquanto Não Me Reconhecer Como Pai Criador E Não Vos Submeter Diz Ao Meu Jugo Para Ser Diz Verdadeiros Filhos Do Vosso Pai Por Porque Porque Vos Criei Para Um Único Fim Que É O De Me Conhecer Reconhecer Amar Glorificar E Me Servir Como Uma Simples E Confiante Criança Serve Seu Pai Em Certo Tempo No Antigo Testamento Os Homens Comportavam-se Como Animais Não Conservando Nenhum Sinal A Indicar De Sua Dignidade De Filho De Deus Seu Pai Para Lhes Mostrar Que Os Queria Elevar A Grande Dignidade De Filho De Deus Tive Que Usar Por Vezes Uma Severidade Exagerada Mais Tarde Quando Vi Alguns Racionais Capazes Finalmente De Compreender Que Era Preciso Viver Diferente Dos Animais Então Comecei A Conmulá-los De Benefícios A Conceder Lhes A Vitória Sobre Os Que Ainda Não Tinham Conseguido Reconhecerme E Conservar Assim A Sua Dignidade Como Seu Número Aumentava Mandei Lhes O Meu Filho Ornado De Todas As Perfeições Divinas Pois Era O Filho De Um Deus Perfeito Foi Ele A Traçar-lhes O Caminho Da Perfeição Por Ele Vos Adotei No Meu Infinito Amor Como Verdadeiros Filhos E A Partir De Então Nunca Mais Vos Chamei Com Simples Nome De Criaturas Mas Com Nome De Filhos Revesti-vos Do Verdadeiro Espírito Da Nova Lei Que Vos Distingue Não Só Dos Animais Como Os Homens Da Antiga Lei Mas Elevando-vos Acima Dos Homens Do Antigo Testamento Elevei-vos A Dignidade De Filhos De Deus Sim Vós Sois Meus Filhos E Deveis Dizer-me Que Eu Sou Vosso Pai Tende Porém Confiança Em Mim Como Filhos Pois Sem Esta Confiança Nunca Chegareis A Verdadeira Liberdade Tudo Quanto Vos Disse É Para Que Reconheçais Que Eu Através Desta Obra De Amor Venho Para Vos Auxiliar Com Grande Poder A Derrubar A Tirânica Escravidão Que Encadeia Vossa Alma E Fazer-vos Saborear A Verdadeira Liberdade Que É Felicidade Em Confronto Com Ela Todas As Alegrias Da Terra São Nada Elevai-vos Todos A Dignidade De Filhos De Deus Sabe Respeitar A Vossa Grandeza E Eu Serei Mais Do Que Nunca Vos Pai O Pai Mais Amável E Mais Misericordioso Vim trazer A paz Com Esta Obra De Amor Se Alguém Me Honrar E Em Mim Confiar Sobretudo Se Me Invocar E Me Amar Como Seu Pai Farei Descer Sobre Ele Um Raio De Paz Em Todas As Adversidades Em Todas As Perturbações Nos Sofrimentos E Nas Aflições De Todo Gênero Se As Famílias Me Honrarem Me Amarem Como Seu Pai Eu Dar-lhes A Minha Paz E Com Ela Minha Providência Se Os Trabalhadores Os Industriais E As Várias Classes De Operários Me Invocarem E Me Honrarem Eu Dar-lhes A Minha Paz A Minha Força Mostrar-me Pai Bom E Misericordioso Se Em Cada Sociedade Cristã For Invocado E Honrado Eu Darei A Salvação Eterna Se Toda Humanidade Me Invocarem Me Honrar Farei Descer Sobre Ela Como Uma Geada Benéfica O Espírito Da Paz Se Com Todas Como Tais Todas As Nações Me Invocarem Me Honrarem Cessarão As Discordias As Guerras Porque Eu Sou Deus Da Paz E Onde Eu Estiver Não Haverá Guerra Quereis Saber Qual É A Vitória Sobre Vosso Inimigo Invocai-me E Triunfareis Vitoriosamente Sobre Ele Finalmente Vós Sabeis Que Tudo Posso Com Meu Poder Este Poder Ofereço A Todos Para Que Vos Sirva No Tempo E Na E E Mostra-me Eis Sempre Vosso Pai Basta Que Vós Vos Mostrei Meus Filhos Que Desejo Com Esta Obra De Amor Se Não Encontrar Corações Que Me Compreendam Sendo Eu A Santidade Possuo A Perfeição E Plenitude Ofereço Vos Esta Santidade Da Qual Sou Autor Através Do Meu Espírito Santo Instaurando A Nas Vossas Almas Pelos Méritos Do Meu Filho Venho A Vós Mediante O Meu Filho Espírito Santo E Em Vós Busco Repouso Nos Seus Corações Para Certas Almas A Palavra Estou Em Vós Podem Parecer Um Mistério Mas Não Há Mistério Depois Que Ordenei Ao Meu Filho A Instituição Da Eucaristia Propus Me Vir Até Vós Todas As Vezes Que Recebeis Me Na Hóstia Santa É Certo Que Nada Me Impedia De Vir Até Vós Também Antes De Receber Diz Eucaristia Pois Nada Me É Impossível Mas Receber Este Sacramento É Uma Ação Fácil De Compreender E Que Vos Explica Como Eu Venho Até Vós Quando Estou Em Vós Com Mais Facilidade Vos Concedo Que Possuo Basta Que Me Possais Mediante Este Sacramento Univos Intimamente A Mim E É Nesta Intimidade Que A Infusão Do Meu Amor Derrama Na Vossa Alma Santidade Que Eu Possuo Eu Vos Inundo Com Meu Amor Está Certos Que Nesses Momentos Nos Quais Deus Repousa No Coração De Sua Criatura Nada Vos Negará De Quanto Precisais Tendes Apenas De Lhe Pedir As Virtudes E A Perfeição Desde O Momento Que Compreendeste Qual É O Lugar Do Meu Repouso Não Me Quereis Dar Sou Vosso Pai Vosso Deus Ousareis Negar Me Isto Ah Não Me Façais Sofrer Com A Vossa Mensagem Quero Exprimir Um Desejo As Almas Consagradas Ao Meu Serviço Essas Almas Sois Vós Sacerdotes Religiosos Religiosas Sois Votados Ao Meu Serviço Tanto Na Contemplação Como Nas Obras De Caridade De Apostolado Pela Minha Parte É Um Privilégio Da Minha Bondade Pela Vossa Fidelidade A Vocação Com A Vossa Boa Vontade É Este Meu Desejo Vós Que Compreendeis Mais Facilmente Aquilo Que Espero Da Humanidade Orai Para Que Eu Possa Realizar A Obra Do Meu Amor Em Todas As Almas Vós Conheceis As Dificuldades Que É Necessário Superar Para Conquistar Uma Alma Eis Um Meio Inficaz Para Ganhar Multidões Fazer Me Conhecer Amar Honrar Pelos Homens Quero Que Sejais Vós Os Primeiros A Começar Que Alegria Para Me Entrar Em Primeiro Lugar Na Casa Dos Sacerdotes Religiosos E Religiosas Que Alegria Encontrar-me Como Pai Entre Os Filhos Do Meu Amor Convos Que Sois Os Meus Íntimos Conversarei Como Amigos Serei Para Vós O Mais Discreto Dos Confidentes Serei O Vos Tudo E Bastar Vos Serei Especialmente O Pai Que Acolhe Os Vossos Desejos Enchendo Vos Do Seu Amor Dos Seus Benefícios Da Sua Ternura Não Me Nigueis Esta Alegria Que Desejo Gozar Entre Vós Elevar Elevala Ao Cêntuple Como Vós Me Honrais Também Eu Vos Honrarei Preparando Vos Uma Grande Glória No Meu Reino Eu Sou A Luz Das Luzes Onde Ela Penetrar Existirá A Vida O Pão E A Felicidade Esta Luz Iluminará O Peregrino Cético Ignorante Iluminará Todos Vós Ó Homens Que Viveis Neste Mundo Cheio De Trevas E De Vícios Se Não Tivesses A Minha Luz Cairies No Abismo Da Morte Eterna Esta Luz Enfim Iluminará Os Caminhos Que Conduzem A Verdadeira Igreja Católica Para Os Pobres Filhos Que Continuam A Ser Vítimas Das Superstições Mostrar-me Ei Pai Daqueles Que Mais Sofrem Na Terra Os Doentes Mostrar-me Ei Pai De Todos Aqueles Homens Que Vivem Abandonados Excluídos De Toda Sociedade Humana Mostrar-me Ei O Pai Dos Aflitos O Pai Dos Doentes Especialmente Dos Agonizantes Mostrar-me Ei Pai De Todas As Famílias Dos Órfãos Das Viúvas Dos Ei Pai Em Todas As Necessidades Enfim Mostrar-me Ei Pai Dos Reis Das Nações E Todos Sentireis A Minha Bondade Todos Vós Sentireis A Minha Proteção E Todos Vós Vereis O Meu Poder Para Todos Vós A Minha Paterna Divina Benção Amém Particularmente Para O Meu Filho Representante Amém Particularmente Para O Meu Filho Bispo Amém Particularmente Para O Meu Filho O Teu Pai Espiritual Amém Particularmente Para As Minhas Filhas As Tuas Madres Amém A Toda Congregação Do Meu Amor Amém A Toda Igreja E Todo Clero Amém Uma Benção Toda Especial Para Igreja Do Purgatório Amém Amém Oração Da Madre Eugênia ao Pai Meu Pai Que Estás No Céu Como É Doce E Suave O Saber Que Tu És O Meu Pai E Que Eu Sou Teu Filho É Especialmente Quando O Céu Da Alma Está Cinzento E A Cruz Se Torna Mais Pesada Que Eu Sinto A Necessidade De Repetir Pai Eu Acredito No Teu Amor Para Comigo Sim Acredito Que Tu És Para Mim Pai Em Cada Momento Da Vida E Que Eu Sou Teu Filho E Nenhum Cabelo Da Minha Cabeça Cai Sem Que Tu Permitas Creio Que És Infinitamente Sábio E Melhor Do Que Eu Sabes O Que Me Convém Creio Que És Infinitamente Poderoso E Podes Tirar O Bem Mesmo Do Mal Creio Que És Infinitamente Bom E Sabe Servite De Tudo Em Favor Daqueles Que Te Amo E Debaixo Da Mão Que Bate Eu Descobrir Sempre Teu Amor Como Guia Em Cada Acontecimento Da Minha Vida Ensina Me Abandonar Me Em Ti Como Uma Criança Nos Braços Da Mãe Pai Tu Sabes Tudo Tudo Vês Tudo Conheces Me Melhor Melhor Do Que Eu Próprio Tu Podes Tudo Tu Amas Me Meu Pai Como Tu Queres Que Recorramos Sempre A Ti Eis Me Com Confiança Perdi Te Dormindo-me Aos Sacratíssimos Corações Ofereço-te Todas As Minhas Orações Os Meus Sacrifícios As Mortificações Todas As Minhas Ações E Uma Maior Fidelidade Ao Meu Dever Concede-me A Luz Da Graça E A Força Do Espírito Santo Confirma-me Neste Espírito Para Que Não O Perca Não Entristeça E Não Deixe Esmorecer Em Mim Meu Pai É Em nome E Abre Teu Coração E Coloca Lá O Meu E Com Coração De Maria Oferece-o Ao Pai Divino Obtém Minha Graça Que Necessito Pai Divino Chamo A Ti Todos Os Homens O Mundo inteiro Proclame A Tua Paterna Bondade E A Tua Divina Misericórdia Ser Para Mim Interno Pai E Protege-me Em Toda Parte Como A Pupila Dos Teus Olhos Faz Com Que Eu Seja Sempre Digno Filho Tem Piedade De Mim Pai Divino Doce Esperança Das Nossas Almas Ser Conhecido Amado E Honrado Por Todos Os Homens Pai Divino Bondade Infinita Que Se Difunde Sobre Todos Os Povos Ser Conhecido Honrado E Amado Por Todos Os Homens Pai Divino Geada Benéfica Da Humanidade Ser Conhecido Amado E Honrado Por Todos Os Homens E Que O Seu Reino Da Divina Vontade Aconteça E Sua Divina Vontade Seja Conhecida Em Toda Terra Por Todos Os Seres Vivos Quem quiser Saber A Biografia Da Madre Eugênia Deixarei Na Descrição Do Vídeo O Link Para Que Você Leia As Informações Introdução Do Livro Que Acabei De Ler Assim Seja Jesus Eu Confio Em Vós Víde Víde Víde